Música Os deputados da CPI da CEMIG ouviram por mais de três horas o vice-presidente da área de consultoria da IBM Brasil, Marcelo Flores de Moura A comissão parlamentar de inquérito investiga o contrato da CEMIG com a IBM Brasil Indústria Máquinas e Serviços braço da multinacional e que teria sido realizado sem licitação e pelo prazo considerado inédito de dez anos Nós estamos falando aqui que mais de uma empresa tinha o interesse ou a expertise e a capacidade de poder prestar um serviço de tamanha relevância e tamanha monta financeira Então é parte desta CPI a investigação de não licitação de um contrato tão vultuoso quanto esse Quando chegou no meu conhecimento sobre a oportunidade no final do mês de outubro, como eu falei, eu consultei o nosso time jurídico porque justamente a nossa preocupação era ter uma base legal e justamente eu tive o seguir adiante do nosso time jurídico baseado na evidência que tinha um processo competitivo que começou, pelo menos quando chegou ao conhecimento da IBM através do convite para fazer essa apresentação para essas empresas e sim tinha um processo competitivo sobre uma lei nova não relativamente nova, enfim não sei o ano da lei mas é por isso que eu tive a base legal do nosso jurídico para continuar nesse processo A suspeita é de uso político da estatal Os deputados questionaram detalhes dos prazos e valores envolvidos na subcontratação da empresa de call center, AESI fundada por Cássio Azevedo ex-secretário de desenvolvimento econômico do governador Romeu Zema O senhor tem filiação partidária? Nenhuma O senhor sabia que a exceira de propriedade de um ex-secretário do governador Romeu Zema é também filiado ao Partido Novo e que o atual presidente foi selecionado num processo dirigido ao senhor Evandro Veiga Negrão também dirigente do Partido Novo não se sabe o que estava fazendo na CEMIG mas a ele foi dirigida a proposta da ESEC uma empresa Red Hunter cujos quatro diretores coincidentemente também são filiados ao Partido Novo e que o senhor presidente da CEMIG ao saber da derrota da IC no certame licitatório falou para o diretor Polat que era para dar um jeito da IC assumida, ela não ficar fora porque ela era de um secretário de Estado? Salvo o primeiro ponto que o senhor mencionou em relação ao senhor Cássio que sim, eu tive conhecimento assim que a gente decidiu que a nossa solução deveria de novo manter a IC como nosso fornecedor e aí com base nisso eu consultei o nosso time de compliance para poder ter o seguir adiante, como a gente chama é um fato, eu conheci então respondendo a primeira parte da pergunta do senhor mas tudo o resto eu não tenho conhecimento nenhum sobre o que o senhor falou Marcelo Moura explicou que a parceria aconteceu dentro da legalidade e que representa mais eficiência no atendimento aos clientes segundo ele, outras cinco grandes empresas de tecnologia teriam sido consultadas antes da IBM o que configuraria uma concorrência alguns parlamentares também defenderam o contrato já que o modelo antigo remunerava por atendimento realizado independentemente da taxa de resolutividade O modelo antigo, ele não motivava você a melhorar a operação o modelo antigo, perdão ele não motivava você a melhorar a operação e sim o modelo atual a gente tem que melhorar a operação para chegar nos indicadores exigidos da CEMIG se é correta a afirmação Logo, essa afirmação se ela está correta eu irei concluir que ela traz eficiência ela traz economia no tocante a administração como um todo da CEMIG e da CEMIG propriamente dito A deputada Beatriz Serqueira do PT questionou o suposto desmonte do setor responsável pela fiscalização de contratos da CEMIG Ela não ficou satisfeita com as respostas dadas por Marcelo Moura sobre a subcontratação da empresa Nós estamos tendo uma dificuldade recorrente com o convidado na condição de testemunha que não consegue nos dar informações a respeito do qual ele foi convidado Talvez, relator, se eu me permita nós poderíamos perguntar ao convidado quem deveria estar aqui prestando esclarecimento sobre o contrato com a IBM Até agora, salvo que eu esteja enganado e por favor me digam a única informação que eu não prestei foi realmente eu não sei quem faz a negociação é o nosso time de compras em um contrato desse é um contrato muito grande não tem só envolvido em relação O senhor não sabe com quem o senhor negociou na AIC? Não, é porque não fui eu que liderei essa negociação com a AIC Então, isso é a pergunta da deputada quem é que deveria estar aqui que sabe dessas informações? Eu tenho que averiguar quem foi a pessoa responsável O senhor não sabe nem quem dentro da IBM poderia ter esse informe? Tem que haver uma averiguação Uma investigação policial? Não, não, existe um time de proposta e esse time de proposta é composto de várias pessoas nessa equipe pelo menos a gente deveria ter umas 30, 40 pessoas Ao final da reunião foi aprovado um requerimento para que a direção da CEMIG encaminhe à CPI informações sobre outros contratos já rescindidos ou que ainda serão em virtude da parceria celebrada com a IBM Outra executiva da IBM Thais Lima de Marca apresentou o atestado médico e teve seu depoimento adiado Música 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 Legenda Adriana Zanotto